Lix Filho Advogados, a prevenção dos seus problemas é a nossa especialidade. O diretor da Rádio Tapense, Enon Cardoso, Enon, 30 anos de futsal em Tapes, o nosso campeonato está fazendo 30 anos e, por coincidência ou não, a Rádio Tapense está prestigiando esses 30 anos, transmitindo pelo menos dois jogos ao vivo. Nos conta como é que foi a programação para transmitir ao vivo esses jogos. Bom, primeiro que, coincidentemente, são os 30 anos agora, né? São 30 anos de futebol de salão aqui em Tapes, no Arrozão, porque antes era um Arrozão. Quando o Pedro e o Renato, o Renato e o Pedro, né? O Renato sempre gostou, resolveu fazer esse ginásio. A Rádio Tapense inaugurou. Inclusive, nós tivemos aqui, transmitimos bastante tempo naquela época, né? E depois paramos, paramos. Para nós, Jefferson, é muito difícil transmissões assim, porque elas oneram e nós não podemos fazer uma transmissão que onere a rádio e a rádio tenha que tirar, né? Então, a gente sempre pensou em transmitir, mas não estava sendo viável. E aí, a gente fez um esforço agora, um pouquinho da Prefeitura, um pouquinho de patrocinadores, né? Com o apoio aí. Então, a gente está fazendo no sentido, assim, de participar do esporte, que é uma coisa boa. Vocês, por um lado, nós, por outro, são órgãos diferentes, mas que são de comunicação. Isso só valoriza o esporte, né? E a ideia é seguir todo o campeonato, transmitindo pelo menos dois jogos aí por rodada? Sim, todo o campeonato. O nosso patrocínio todo ele já é para todo o campeonato, né? Duas partidas por rodada. A gente vai ver com quais as partidas sempre que vamos fazer por rodada. A equipe, vocês conhecem bem, porque inclusive a Lagoa esteve com eles no ano passado, né? Então, são parceiros. É o Marinho, o Pitano, o Jormar, essa turma toda. E eu também me metendo no meio da turma aí, o veterano aqui, para participar junto com a gurizada. Tá bom, muito obrigado e sucesso aí nas transmissões da Atapense. Da mesma forma para vocês. Grande abraço. Chegando no Carlinho, treinador da equipe do Nacional. Carlinho, um novo susto hoje. Todo mundo já achava que ia dar mais uma vez, ver o que aconteceu. Não, o seguinte, na entrada da Barra, deu um acidente lá e aí demorou. Mas agora não vai dar mais. Para a nossa parte, não vai dar mais. Eles falaram de ver óbvio, porque a gente vai disputar só aqui agora. E em Esteio e Sapucaia, em outubro só. A equipe é a mesma do ano passado ou não? Tudo diferente. Outra equipe. Mas é o mesmo nível? Estou começando agora. Não vai ser o mesmo, mas ainda faltou quatro que não vieram hoje, né? Que é o titular, não vieram hoje. Mais uma equipe que dá para brigar pelo título? Com certeza. Com certeza. Boa sorte, Carlinho. Lelé, eu fui na torcida pegar a opinião se o Lelé tem que ser treinador ou titular. Ficaram meio divididos. Qual é a tua opinião? É, o campeonato que eu já ganhei, né, cara? Como é a Taça União, eu já prefiro ficar na torcida aqui, ó, como treinador. Mas essa competição, nessa quadra grande, eu acho que tem bastante resistência para jogar o campeonato nessa quadra grande. Lelé, 30 anos de campeonato, o Palmeiras aqui nunca foi campeão. Tu acha que tu montou um time para chegar e para ser campeão? É, ó, aí eu montei o último, esperei o último momento para organizar o grupo. E eu acho que mais uma peça que está faltando hoje dentro do nosso grupo, eu acho que tem seis vagas para quatro equipes. Então eu acho que uma dessas vagas vai ficar com a equipe do Palmeiras. Tá bom, boa sorte, meu amigo. Obrigado, ó. A equipe CFC arrancou bem, só que a gurizada parecia que estava brincando e acabou empatando. Hoje começaram jogando sério, chegaram a abrir 4x0 e quase cederam o empate. O que está acontecendo esse ano com o CFC? Olha, cara, tem razão o que tu falou. A gente estava ganhando o jogo de 4x0, cara. Não pode acontecer muito gol perdido e o velho ditado é aquele, quem não faz leva, né? A gente começa de brincadeira, acho que a gente tem que se posicionar e jogar um pouco mais sério. E hoje tu entrou já para botar mais seriedade no time ou foi porque os guris não estavam? Qual foi a estratégia, hein? Não, eu entrei por causa que o meu outro fixo não veio. Aí quando ele não está tem que ser eu mesmo. E aí tu entrou limpando a banca ali para não ter muita frescura. É, não adianta, né? Tem que jogar o que sabe, o meu jeito é esse daí, não tem como mudar. Na semana passada eu falava com o Elias que o melhor plantel que eu tenho visto nos últimos tempos da MBL foi nesse campeonato. Concorda com isso? Concordo, acrescentou muito a chegada dos guris aí, né? Mais de dois ou três reforços aí para nós aí. Isso aí facilita bastante, né? O grupo manteve a mesa base entrosado aí, mas veio uns para nos ajudar aí. Graças a Deus ele está dando certo aí, vamos até o final aí. Tu acha que dá para chegar entre os quatro? Com certeza, vamos brigar para isso e se Deus quiser, estamos lá. Todo mundo estava de olho aí no CFC, que é o atual bicampeão, na equipe de Canoas. E acabaram se surpreendendo com o que jogou a equipe do Arroio. Tu acha que a tua equipe veio para chegar e até beliscar o título aí? É, almejando sempre, né, Jeff? A gente faz uma equipe, porque não dá para desqualificar nenhuma equipe, nem a nossa. Porque a nossa também tem jogadores desqualificados e a gente está com o mesmo grupo que foi campeão. Então veio para ganhar? Não, claro que sim, né? Estamos aí para isso mesmo. Boa sorte. Beleza, abraço. E essa equipe do Arroio veio para fazer número, veio para chegar, para participar. Estou vendo que tem bons valores aí. É time para chegar, Paulinho. É, a gente vem com a equipe para participar do campeonato, para brilhantar. E vamos tentar beliscar o título esse ano.